Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para reagir ao trailer de um documentário, um reality show, uma série chamada A Vida Secreta das Esposas Mormons. Essa série está disponível em português no Disney+, pelo Star Brasil, e ela é a partir de 16 anos, ou seja, vai tratar de coisas como sexo, drogas, álcool, que não são apropriadas às pessoas menores de 16 anos. Então, vamos dar uma olhada. Ok, deixa eu parar aqui para poder responder ao tipo de falsidade que está sendo exposta. Primeiro, a imagem inicial mostra várias mulheres, provavelmente são as esposas mormons, vestidas com a mesma roupa, que não é a roupa do templo, é uma roupa azul aí, que elas quiseram, mas da forma como elas estão, de mãos dadas, e atrás, o templo de provo, o velho templo de provo, que agora está sendo reformado, parece que é uma igreja cheia de rituais secretos, até a vida secreta das esposas mormons. E dá uma aparência de seita, fica uma coisa esquisita. E aí, logo no começo, diz assim, que as mulheres, elas são criadas para serem esposas, né? A doutrina mormon fala para elas serem esposas, fazendo os desejos do marido. Gente, se você quer saber a vida secreta de uma membro da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, convido você a conhecer uma das milhões de membros ativas da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. E quando eu digo ativa, quer dizer alguém que frequenta a Igreja, que tenta viver os princípios do Evangelho. Minha mãe, por exemplo, não se enquadra nessa descrição de esposa mormon, bem como minha irmã, que é casada, minha cunhada, e muitas outras mulheres que eu conheço pessoalmente. E sei que a vida delas não se enquadra nessa descrição de que a mulher tem que ser submissa, fazer os desejos do marido e viver uma vida cheia de regras. Essa menina teve filho com 16 anos, isso não é normal na Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Primeiro, que a Igreja é uma Igreja mundial, então nós estamos inseridos em muitas culturas e países diferentes. Em alguns lugares, a idade de casamento é bem nova, eu diria 18, 20 anos. Em outros lugares, como no caso de Utah, 21, 22 anos, porque é depois que eles voltam da missão de tempo integral. Mas existem vários países em que a idade para casar está bem acima, 28, 30 anos. E existem muitas pessoas solteiras na Igreja. Aliás, a quantidade de solteiros na Igreja superou a quantidade de casados, isso já faz alguns anos. Então, existem mais solteiros, pessoas que nunca casaram, pessoas que são viúvas, pessoas que se divorciaram na Igreja de Jesus Cristo hoje. Então, dizer que as mulheres têm que casar bem jovens, com 16 anos, é uma coisa atípica, tá bom? Não acontece na Igreja. É verdade que nós somos ensinados a importância do casamento desde cedo e que é as mulheres e os homens têm o desejo de constituir uma família. Então, assim que possível, eles querem se unir a alguém especial. Mas, colocar isso como padrão para as mulheres mórmons, né? Da Igreja das Cristianas dos Últimos Dias, é falsidade. Isso. Show me what you're working with. Show me, show me. I created MomTalk. It's a group of women moms... Tá, esse MomTalk é uma página nas redes sociais, especificamente no TikTok, onde esta mulher e outras amigas delas criaram um conteúdo onde elas dançam, onde elas expõem, não sei, algumas coisas da vida delas. Mães fazendo TikToks. It started with Whitney, Macy, Michaela and I. We're breaking a norm. We're trying to change the stigma of gender roles in the Mormon culture. Agora, qual a necessidade de elas misturarem religião com essa página delas? A princípio, parece que elas estavam, como diz aqui, tentando mudar o estigma dos papéis de gênero na cultura mórmon. E eu acho interessante quando a pessoa fala cultura mórmon, porque ela tem uma mentalidade bem pequenininha, né? E, eu não sei, algumas pessoas de Utah, não todas, porque eu conheci muitas pessoas maravilhosas, que, mesmo tendo vivido a vida inteira em Utah, naquele estado, ainda assim compreendiam que a cultura da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias não era a mesma coisa que a cultura do estado de Utah. Existe uma diferença. A igreja é muito grande. Então, você dizer cultura mórmon é uma coisa meio complicada de se aplicar de forma genérica. Porque eu estou inserido na cultura mórmon, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Mas, muitos dos hábitos, tradições, palavras que eu uso no meu vocabulário são diferentes das pessoas que cresceram em Utah. Que são diferentes dos membros da Igreja que estão no Japão. Que são diferentes dos membros da Igreja que estão na África. E é normal, porque a Igreja apresenta uma grande diversidade justamente pelo seu tamanho. Está inserida em diversos lugares do mundo. Então, pinta aqui os homens meio como vilões, né? Que eles estão querendo seguir a regra, estão dizendo Existem regras por um motivo. E as esposas, elas estão querendo mostrar uma maneira alternativa. Estão quebrando as regras. Ou seja, quem vai sustentar a família é a mulher. Ela que vai prover para a família. E nada contra as mulheres que trabalham. Minha mãe teve seis filhos e ela precisou trabalhar durante boa parte da vida dela enquanto os filhos estavam sob sua tutela, né? Na casa. Meu pai trabalhava de tempo integral. Muitas vezes a jornada dele era o dia inteiro. Trabalhou muito, muito mesmo. Mas isso não era suficiente para sustentar a nossa família. Então, minha mãe precisou sair. E minha mãe, muito sabiamente, procurava trabalhos em que ela conseguisse ainda assim ficar com os filhos. Então, quando a gente estava na escola, ela estava trabalhando seis horas. Aí, quando nós voltávamos, ela estava com a gente para criar. E eu sei que isso não funciona para todas as famílias. Algumas famílias, a mãe precisa trabalhar de tempo integral, assim como o pai também. E tem famílias em que o pai não pode trabalhar por causa de alguma doença. Ou, às vezes, nem tem pai na família. Então, essas adaptações, elas precisam acontecer. E tem famílias em que a mulher não trabalha. Ela decide ficar de mãe de tempo integral. E tudo bem também. Cada família é diferente. Agora, o que está me parecendo a narrativa desse trailer é o seguinte. Nós criamos essa conta nas redes sociais. Nós queremos prover para a nossa família. Mas olha que interessante. Quer prover para a família, mas logo em seguida mostra ela fazendo compras, roupas, indo em festas. Quer dizer, você está provendo para a família ou você está provendo para a sua vaidade pessoal? Realmente? Isso é verdade. Nós se esclarecemos na noite. 2 milhões de seguidores, 9 milhões de views. Uou, uou, uou. Foi realmente louco para nós. E aí, então, tiveram muitos seguidores, muitas visualizações. E daí? Eu fico pensando que quando o senhor voltar e estabelecer o milênio, alguns dos programas, dos shows, das redes sociais mais populares hoje em dia, que recebem mais atenção, não vão ser nada. Porque muito do que aparece para nós é sensacionalista, é algo que coloca como virtude aquilo que não é virtude. O mal se tornou o bem e o bem se tornou o mal. Então, as pessoas, elas levantam um bezerro de ouro hoje em dia. E elas idolatram coisas que são contra a retidão e a verdade. Quando o senhor voltar, tudo isso vai ser desfeito e nada disso vai ter importância. Então, o que é 9 mil visualizações para Deus? Que importância tem você chegar diante do senhor Jesus Cristo? E todos terão que se apresentar perante ele e dizer, senhor, eu tive 9 milhões de visualizações numa dancinha que eu fiz. Isso vai acrescentar o que na sua salvação e exaltação? Isso aqui é uma aberração. É a... Eu não sei nem o que eu vou falar disso daqui. Isso daqui vai totalmente contra os princípios de castidade e virtude que são ensinados na igreja. E olha, sempre, sempre houveram pessoas que se desviaram do caminho da retidão. As advertências das escrituras podem abrir qualquer livro de escritura, Velho Testamento, Novo Testamento, Livro de Mórbola, Doutrina e Convênios, Péronas de Grande Valor. Vai ser fácil de encontrar advertências dos profetas, do próprio Deus, Contra as condutas iníquas daqueles que já são membros do convênio, Membros da igreja, que fizeram um pacto, uma aliança com Deus. Normalmente, as advertências do Senhor nas escrituras são contra aqueles que já foram batizados, Receberam o dom do Espírito Santo e receberam convênios sagrados com o Senhor. Então, essas mulheres mostrando iniquidade de cima dos telhados das casas, Como fala a escritura que aconteceu nos últimos dias, Elas só estão repetindo o mesmo padrão que aconteceu nos séculos passados. São membros da igreja que não estão vivendo os princípios do Evangelho. Mas quero dizer para vocês que elas não são a maioria. A grande maioria das esposas mórmons, das mulheres desta igreja, Guardam seus convênios sagrados. Elas procuram não falar palavrão. Elas não falam o nome do Senhor em vão. Elas mantêm o dia do Senhor sagrado. Elas vão na igreja. Elas procuram honrar os convênios que fizeram com o Senhor nas águas do batismo e no templo. Inclusive, usando o garment que simboliza tomar sobre si o nome de Jesus Cristo dia e noite. Elas são mulheres fiéis. Elas servem ao próximo. Então, a ideia que está sendo transmitida aqui, meus amigos e minhas amigas, Não é o padrão das mulheres. Essa é uma exceção e uma exceção bizarra. Onde já se viu você se reunir com outros casais e você começar a fazer coisas que vão contra a castidade e a virtude. A castidade significa ter relação sexual apenas com o seu marido ou mulher que você é legal e legitimamente casado. O padrão da igreja é o seguinte. Você desenvolve sentimentos românticos para uma pessoa do outro sexo. Você começa a namorar. Esse namoro tem regras. Por exemplo, não pode ter sexo antes do casamento. Inclusive, o toque precisa ter muito cuidado também. Quando você toca a pessoa do sexo oposto, você não pode tocar nas partes íntimas com ou sem roupa. Os padrões são bem estabelecidos. Depois que você namora por um tempo, você pode, se desejar e se a outra pessoa desejar, se tornar noivo e casar. O casamento é feito dentro do templo sagrado. Depois que você fez o casamento civil, você vai para o templo, que é um lugar muito especial, que é a casa de Deus. E lá você se une para toda a eternidade. Não precisa que a morte separe. Fazer esse tipo de coisa, ter um relacionamento com uma outra pessoa, que não seja o seu marido ou a sua esposa, é perverter os caminhos do Senhor. É se rebelar contra os convênios que você fez com Ele. Ok, vejo que algumas delas são mães, algumas estão até grávidas, outras estão segurando o bebê. E mais uma vez, os maridos parecem que estão querendo que elas parem com a briga que se iniciou pelas redes sociais, pelo domínio dessa rede social. E elas também estão brigando por causa desse escândalo que surgiu na internet. Aparentemente, uma delas fez uma live contando dessas relações sexuais ilícitas. E, enfim, gerou todo esse reboliço e agora essa série. Parece que somos todos os melhores amigos, mas não somos. Oh, é difícil. Somos as mais devotadas de todo o grupo. E depois existem outros. Somos as mais devotadas de todo o grupo. Bom, elas são devotadas ao demônio, como vocês estão vendo. Vocês vão ver que tem bebidas alcoólicas, que tem sexo, que tem provavelmente outras drogas aqui envolvidas. E esse não é, mais uma vez, o padrão do Senhor. Não é o que acontece em Utah. Eu vivi lá em Utah. Por cinco anos, eu conheci membros da igreja, alguns dos mais fiéis e dedicados. Então, tem iniquidade? Tem. Tem em todo lugar. É muito triste quando a gente vê alguém que foi criado na igreja, como elas foram, que tiveram oportunidade de receber os convênios, de casar no templo, se desviando de uma maneira tão abrupta. Mas, como eu falo, quem lê as escrituras não vai ficar surpreso com isso. Nós tivemos até profetas e apóstolos que caíram. Balaão foi um deles que quis vender Israel por lucro, por dinheiro. Queria amaldiçoar Israel. Nós vemos também Judas, que traiu Jesus Cristo. Tem muitos exemplos. As escrituras não poupam ninguém. Nós podemos ver de homens e mulheres que poderiam ter recebido a exaltação no reino celestial de Deus. Mas se desviaram. E nós vemos que essas mulheres estão indo para o mesmo caminho. E parece que querem levar outros, com essa influência negativa delas. Imagina o filho dessa mulher. Os filhos delas, né? Quando crescerem e verem a conduta iníqua que suas mães têm. É triste para mim saber que essas crianças não vão poder fugir deste legado que ela está deixando bem exposto. Inclusive, ansiando para que muitos milhões assistam e vejam sua perversão. O que é sua nome? E Taylor. Taylor, neste momento, você vai ser colocado under arresto. E aí? Tem tantos segredos. Lies, gossips. Às vezes, os filhos são necessários. O gloves são desculpados, baby. Você está me enganando muito bem. Eu estou terminando. Eu estou. Can a group even survive isso? Tem uma história que literalmente não contávam ninguém. Bom, evidentemente, não quero impedir ninguém de assistir a série. Se você quiser, está lá, né? No Disney+. Muito triste que esteja sendo postado no Disney+. Eu gosto muito de Marvel, Star Wars. Mas a Disney, provavelmente, em busca de mais visualização, ela está trazendo esses tipos de conteúdo, né? E assista se conseguir. Porque eu nem o primeiro episódio consegui assistir de tão horroroso que é. Só estou trazendo para vocês o trailer aqui e os meus comentários iniciais. Bilhões de dólares têm sido gastos para atacar a igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. E sabe o que Satanás e esses produtores, muitos dos quais são ex-membros da igreja, conseguiram? Eles só conseguiram fazer com que a obra avançasse mais rápido. Toda essa oposição não serve para deter a obra. Pelo contrário, só faz crescer, o que deve ser muito frustrante para o diabo e para os inimigos de Deus. A igreja continua crescendo e crescendo mais rapidamente do que antes. Milhões têm se unido à igreja nos últimos anos. Milhares na África, na América do Sul, lá na Ásia também, especialmente na Filipinas. Nos últimos anos, tem explodido a igreja lá. Muito crescimento. E a igreja continua crescendo também em ritmo acelerado nos Estados Unidos. E em países da Europa, ainda que não cresça tão rápido quanto em outros lugares, porque a religiosidade lá, de forma geral, caiu bastante nas últimas décadas, ainda assim, a igreja tem batismos e está progredindo. Então, eu diria aos membros da igreja que ficam assustados com esse tipo de conteúdo, não fique preocupado. Deixe os inimigos fazerem a sua festinha no grande, espaçoso edifício. Deixe eles com aquele riso, tentando se justificar. E vamos prosseguir coligando o Israel dos dois lados do véu. Muitas das pessoas que entrarem em contato com esse tipo de conteúdo vão se questionar. Os mórmons, quem são eles? Deixa eu pesquisar mais. Quem são os membros da igreja de Escrito Santo nos últimos dias? E eles vão ver que os membros da igreja têm famílias mais estáveis, casamentos mais felizes, carreiras mais bem-sucedidas, doam muito dinheiro para a caridade, fazem projetos de serviço. E quando eles tiverem a oportunidade, então, de encontrar uma verdadeira mulher da igreja, uma verdadeira esposa mórmon, vai ver que ela não é esse tipo de mulher iníqua que cede aos prazeres carnais, que quer quebrar regras, que expõe seus filhos à iniquidade, como essas mulheres estão fazendo, criando um legado de dor, sem elas perceberem, muitas vezes. Vão ver que as mulheres da igreja são verdadeiramente santas, santas dos últimos dias. Elas procuram ser boas esposas, mães, que apesar da imperfeição que todos nós temos, elas se esforçam para fazer o melhor. Elas servem na igreja e na comunidade e são exemplos em todas as coisas. E muitas dessas pessoas, ao constatarem tudo isso, vão ter o desejo de se unir ao reino de Deus. E muitas estão fazendo. Então, quando aparecer esse tipo de coisa, eu respondo aqui. Vocês pedem para que eu faça vídeo sobre isso. Eu faço, mas estou muito despreocupado. Bom, é isso que eu queria falar com vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.